Música Próximo ao setor rodoviário está também o setor esplanada do Anicuns, onde o posto de molas, a Ianguera, empresa administrada pelo empresário Wellington Araújo, tem realizado um brilhante trabalho no segmento de manutenção de veículos pesados. Veja na reportagem. Fazer a manutenção de um veículo devidamente correta não é fácil. Agora imagine manter uma frota de veículos pesados, supervisionada e com tudo no lugar certo. Mas o posto de molas em Ianguera tem a solução perfeita para você. A empresa é especializada em serviços e manutenção de molas e freios, cardan, alongamento de chassi e eixo direcional e muito mais. Atendendo as mais diversas marcas. Mercedes, Volvo, Scania, Volks, dentre outras. E no posto de molas em Ianguera você tem a garantia de que seu veículo está nas mãos de profissionais altamente experientes e sendo cuidado com equipamentos modernos. E para garantir agilidade nos serviços, a empresa ainda trabalha com peças multimarcas. O posto de molas em Ianguera oferece tanto a manutenção corretiva como também a preventiva. E se você preferir, o serviço pode ser realizado na sua própria empresa, pois o posto de molas em Ianguera dispõe de uma equipe completa com mecânicos, moleiros, eletricistas e os equipamentos certos para realizar todos os serviços com rapidez e segurança, seja em Goiânia ou no interior de Goiás. Graças à seriedade do trabalho desenvolvido, o posto de molas em Ianguera já atende grandes transportadoras, empresas de ônibus, frotistas, mineradoras, usinas, prefeituras, dentre outras. Graças à seriedade do trabalho desenvolvido, o serviço pode ser realizado na sua própria empresa.